E até amanhã Florianópolis recebe uma feira de tecnologia e inovação no centro de eventos da Fiesc. São várias ações de estímulo ao empreendedorismo e desenvolvimento de novos produtos que ainda não chegaram no mercado. A reportagem é de Raquel Sante. Tecnologia das grandes às pequenas peças. Aqui nesta feira a palavra de ordem é inovação. São produtos diferenciados sendo apresentados ao mercado. Esse aí, por exemplo, é um presunto feito a partir de peixe. Uma cooperativa catarinense precisava criar novas utilidades para a carne de tilápia, um peixe de água doce. E aí surgiu esse produto. Começou a surgir a necessidade de se ter novos produtos para aumentar a venda e de um certo modo o lucro da empresa. E patê de rã, já ouviu falar? É um produto para quem tem paladar refinado e cada lata deve ser vendida a 50 reais. Ele é rico em ômega 3, 6 e 9, contém todos os aços graxos essenciais aos seres humanos. Além, tem uma baixa quantidade de gordura e é um produto exótico. De certa forma, pode ser comprado com foie gras, um caviar. É um recurso para a empresa, de certa forma, vender, trazer mais lucro e, quem sabe, diminuir o custo da própria carne de rã em si no mercado. A inovação não está somente nos alimentos, está também no cuidado com o corpo. Este personal trainer digital foi criado para auxiliar no acompanhamento dos alunos nas academias de ginástica. Ele sinaliza quando os exercícios não estão sendo feitos de forma correta e mede a fadiga de quem os pratica. Eu começo o movimento. Em cima eu tenho uma barra que mostra o padrão, que o movimento tem que ser executado. E embaixo o meu movimento que eu vou estar executando. Quando eu começo a divergir o movimento executado do movimento padrão que deveria ser executado, eu já começo a apresentar diagnósticos. Diagnóstico de fadiga muscular, por exemplo. Que vai ser armazenado na chave e vai ser utilizado para gerar relatórios do acompanhamento do aluno. Este aparelho serve para analisar a qualidade da água. A novidade é que ele é compacto e portátil. O desenvolvimento de todos estes produtos foi possível através de parcerias com o Senai, que oferece serviços de consultoria e pesquisa. Isso aqui é uma amostra do que nós podemos oferecer em todo o estado, através das nossas 45 unidades, para a indústria catarinense melhorar a sua competitividade. O Senai pretende incentivar ainda mais a criação de novos produtos em Santa Catarina. Com a Escola do Futuro, Institutos de Tecnologia e Inovação e Unidades Móveis, a ideia é capacitar empresários e trabalhadores. Nós temos cada vez mais incorporado tecnologia, incorporado novos produtos e estamos buscando, através da inovação, nos manter competitivos dentro do cenário mundial. Com a Escola do Futuro, Institutos de Tecnologia e Inovação e Inovação e Inovação e Inovação.